O que fazer após instalar o Linux? Neste vídeo, 20 sugestões de configurações, instalação de aplicativos e outros. Bom, então, eu resolvi fazer esse vídeo. O que fazer após instalar o Ubuntu? No caso aqui é o Mate, mas outros Ubuntos, por exemplo, a primeira delas não está em sequência, mas a primeira delas é a seguinte. Instalar as atualizações e reiniciar o PC. Você baixa a ISO, instala, mas sempre tem atualizações para fazer e muitas atualizações são críticas. São assim, do sistema. Então, por exemplo, você pode procurar aqui, no centro de controle. O Mate, ele já vem com muitos aplicativos, mas você vem aqui, atualizador de programas. Você pode procurar aqui. O meu já está atualizado, mas, por exemplo, a minha ISO aqui é o 32 bits. Ele atualizou 500 megas. Não tem nada para ser atualizado aqui. Outra coisa que você pode fazer é instalar os codecs. Deixa eu ver se tem aqui. Procure codecs aqui. No Botic também deve ter. Bom, vamos aqui, então, configurar o Firewall no centro de controle também. Firewall. Configuração do Firewall. Aqui você põe a sua senha. E você habilita o Firewall aqui, ó. Aqui tem uma explicação, uma regra básica. Sempre é bom, porque a segurança é primordial, né? Instale uma central de programas no Ubuntu. Procure no Botic. Então, o Botic você pode acessar por aqui. Ó. Deixa ele carregar o Botic. Você pode procurar aqui, ó. A central de programas do Ubuntu. Programas ou central. Eu, geralmente, procuro o Camtasia. Um exemplo. Não tem o Camtasia. Aparece aqui, ó. Instale uma central de programas para explorar todo o catálogo do Ubuntu. Ah, está aqui, ó. O software. Só você clicar aqui em instalar, ó. Instalar. Depois você vem aqui, ó. Aplicar mudanças. Outro que a gente pode procurar aqui, vai estar o Sinafter. Antivírus. Você instalando a central de programas. Você pode procurar esse antivírus aqui, ó. O Clam AV. E o Comodó. O Comodó, ele é muito bom. Mas eu já vou te prevenir aqui. Ele deixa o boot mais lento. E, às vezes, ele demora um minuto e meio para desligar. Mas é um antivírus muito bom. O Linux precisa de antivírus? Isso é uma controvérsia, né? A maneira como ele acessa os arquivos é muito difícil o vírus se propagar. Mas é interessante você ter pelo menos o Clam AV. Eu não sei se ele tem aqui, ó. Vou ver se ele tem aqui. Clam AV. Não tem mais na central de software. Se não tiver, você vê na internet. É facinho de instalar. É um antivírus gratuito. Muito bom. Outro que você pode instalar é o Ubuntu Cleaner. Vamos ver se tem aqui, ó. Cleaner. Tem o Bit. O Bleach Bit. Você pode instalar. E tem o Ubuntu Cleaner. Ubuntu Cleaner, eu gosto mais dele. Mas o Bleach Bit também é bom. Porque quando você faz atualizações, baixa vários pacotes DEB. E ele faz a limpeza para você. Nós vamos instalá-lo aqui, ó. Mas é prático, ó. Se você vir aqui, ó. Instalar. Ubuntu Cleaner. Eu vou fazer um... Acho que no canal tem... No canal... Vamos aqui no canal, ó. Feta Tutoriais YouTube. Vídeos Cleaner. Vídeos Cleaner. Aqui, ó. Tem o Sweeper e o Ubuntu Cleaner. Esse vídeo aqui te ensina a instalar o Ubuntu Cleaner. Ele é muito bom. Eu uso sempre porque... Para tirar os kernéis antigos. Tirar os pacotes antigos. Ele faz uma limpeza no sistema. Não que seja necessário no Linux. Mas é bom que você... Mantenha espaço no seu HD e tal. O Groob Customizer. Se você não estiver familiarizado. Ele... Ele gerencia o Groob. Você pode aumentar o tempo. Pode colocar como padrão, por exemplo. O último login que você fez foi o Linux. Então, ele põe como padrão o Linux. Se você entrou no Windows. Você tem o Dual Boot. Ele deixa o Windows. Se você não estiver familiarizado com ele. Eu tenho dois vídeos que eu preciso editar com ele. Outra coisa. É o GS Smart. Ele deve ter na central de programas. Aqui, eu acho que ele não tem, ó. GS Smart. GS Smart, né? É pra você... Na central de programas. Você vai encontrar. Ou encontra na internet. Eu tenho vídeo pra editar dele também. Pra você... É um tipo que você pode fazer testes no seu HD. E deixar o... Tipo o Scandisk também. Pra você manter o seu HD sempre com saúde. Outra coisa que você pode fazer... Aqui é simples... Simples personalizar os painéis. Por exemplo. Como é que você personaliza os painéis aqui no... Ubuntu Mate. Você pega aqui, ó. Um exemplo. Vamos supor que você quer pôr o... O Library Odyssey Writer aqui, ó. Você clica e arrasta aqui, ó. Pronto. Se você quiser mover, você clica com o botão direito aqui, ó. Mover. Aí você traz pra cá. Então você põe todos os ícones que você quiser aqui, ó. Dessa maneira, ó. Por exemplo. Você quer colocar aqui o... O Pluma. Que é um editor de textos. Você coloca ele aqui, ó. Aí você pode mover aqui. Além disso, do lado direito, você pode clicar aqui, ó. Adicionar ao painel. Ele tem aqui uma série de aplicativos aqui, ó. Inclusive, um aqui eu uso muito. Que são as notas, ó. Você pode trazer pra cá. Outra aqui que é muito bom. Tem outros menus, não é, ó. Vamos pôr esse menu aqui, ó. Pra você ver. Menus. Deixa eu ver menus aqui, ó. Menu do Mate, ó. Ó, tem esse menu aqui. Todas as aplicações, ó. Tem outro tipo de menu. Menu principal do Mate, ó. Tem outro menu aqui. Como é que você remove? É só você remover assim, ó. Remover do painel. Agora, o que você precisa tomar... Assim. Não é tomar cuidado. Uma vez que você definir o painel, se você clicar aqui, ó. E colocar redefinir painel. Ele vai pôr o original. Ele vai voltar como estava, ó. Então, esse eu já aprendi. Porque, ó. Eu fiquei um tempão configurando. E eu cliquei aqui em redefinir, né. Você pode adicionar outro painel. Remover esse painel. Mas, na hora que você redefinir. Ele volta ao original. Vamos ver aqui. O que fazer. Mais um aqui. Adicione um usuário reserva. Eu sempre faço isso. Eu adiciono um usuário reserva. Administrador também. Você pode fazer aqui por usuários, ó. Usuários e grupos. Ó. Eu já adicionei um reserva aqui, tá vendo? Você pode adicionar um reserva aqui. E eu coloquei os dois como administrador. Porque se uma hora você não conseguir entrar com o seu nome de usuário. Você tenta o reserva. Você sempre pode fazer uma correção ou outra. No canal tem um vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. Usuário reserva. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Aqui tem, tem. Só procurar. Reserva. Como adicionar. Aqui tá no Windows, né. Mas você pode aqui, ó. Usuário terminal. Você pode adicionar pelo terminal. Adicionar usuários no Linux com senhas curtas. Porque ele aceita senha curta. Ali nesse modo gráfico, ele só aceita senhas maiores. Então tem esse vídeo no canal aqui. Isso é muito bom. É muito importante. Isso já me salvou diversas vezes. Ah, você pode habilitar aqui, ó. Os repositórios de parceiros da Canonical. Vamos ver aqui, ó. Outros programas, ó. Parceiros canônicos. É só você clicar aqui, ó. Vai pedir a tua senha. Autenticar, ó. Código fonte não é tão necessário, a não ser que você seja programador e necessite mais pacotes, assim. Então, é bem interessante que ele vai, ele vai ajudar pra você instalar outros programas. Outros navegadores têm indicações no bem-vindo. Você vem aqui, ó. Porque ele vem com o Firefox. Então, você vem aqui em outros. Bem-vindo. Tá com ele aqui. Na tela de bem-vindo. Se ele já tá aqui, ó. Ele tá abrindo. Ele tá pedindo pra ajudar a melhorar o mate. Vamos enviar a telemetria. Continuar. Você vem aqui, ó. É... Seleção de Boutique. Por exemplo. Eu gosto muito do Chromium. Porque o Chromium tem a tradução. Você pode instalar o Chromium, se você estiver acostumado. O Opera, que ele tem o... O VPN gratuito. E o Brave, também, é um... É um navegador muito levinho, muito bom. Vivaldi, eu já usei, mas faz tempo que não... Que não uso. Então, é sempre bom ter dois navegadores. Você pode instalar o Wine, né? O Wine é pra você executar programas do Windows. O Synaptic. Se você tiver familiaridade com ele. Porque você pode ver pacotes quebrados. Pode excluir pacotes, instalar programas. Se você não tiver familiarizado com ele. Então, deixe. E aqui na central de programas. Quando você instalar. E no Boutique, você procura outros programas, ó. Vamos aqui no Boutique. Você vem aqui no Boutique, ó. Você procura outros programas. Que você queira instalar, ó. Já tem vários. Aqui. Eu, por exemplo, instalo todos de imagem. Paint, MyPaint, MySPaint. Você tá acostumado. Ok. O Gimp é um, ó. Internet, ó. Aquele tem o Chrome, tem o FileZilla. O Firefox já tá instalado. Por aqui você instala e você remove também programas, ó. Escritório. Tem outras ferramentas aqui. Você procura os programas do seu. Da sua preferência, né. No MAT já tem. Esses utilitários de arquivos. Mas outros Linux. Eu não sei se tem. No Ubuntu eu acho que não tem. É pra você abrir arquivos. RAR arquivo 7.zip. É só você copiar esse comando aqui, ó. Se for necessário, ó. Você dá um pause no vídeo, ó. E executar. E põe no terminal. Abra um terminal. Você põe Ctrl Alt T. Ou procure um terminal. Cola esse comando aqui, ó. E instala todos esses pacotes aqui, ó. Aqui vão ser adicionais. Eu só põe S. Eu não vou instalar. Porque eu só uso. Arquivo RAR e 7.zip. Que está no Windows. Depois você limpa o sistema. Sudo. APT. Auto Remove. Você clica ali. Mas se você instalar o Ubuntu Cleaner. Ele faz isso pra você. O Linux, o Ubuntu, ele dá um erro, às vezes, do DPKG. Eu já vi no 18, no 16, no 20. Aqui no canal tem um vídeo. Ele é pequenininho, inclusive, ó. Error. DPKG. Ó. É um vídeo de 3 minutos. Você segue o processo que tem aqui. Você adiciona, remove. Depois adiciona e dá um Auto PURG. E adiciona de novo. Você resolve esse erro aqui, ó. Que esse erro, às vezes, impede de você instalar programas. Deixa eu ver o que mais você pode fazer aqui, ó. Pacotes quebrados. Você vê no Synaptic. Ou, se necessário, você dá esse comando aqui, ó. No terminal. Sudo. APT. Espaço. Traço. Traço. Menos Broken. Install. Isso aqui corrige pacotes quebrados. Porque pacotes quebrados, às vezes, você não consegue instalar novos programas. Às vezes, a pessoa não sabe o que é. Então, essas são 20 dicas que você pode seguir aqui, ó. Não precisa seguir todas, né. Essas sugestões. Mas isso pode te ajudar bastante, assim, a resolver outros problemas. É claro que tem mais coisas para fazer também, né. Mas essa aqui seriam mais ou menos as que eu me lembrei, assim, as principais que eu lido no dia a dia, né. Às vezes, você vai no cliente, está cheio de problemas ali. E você resolve, de uma maneira simples, e sem ter muito conhecimento. Assista também a estes outros vídeos no canal. Mediante o alerta do FBI sobre os riscos de segurança do Windows 7, chegou a hora de você conhecer o Linux. Um sistema operacional, seguro e estável, utilizado por grandes empresas e corporações. Como acessar a BIOS do computador, e configurar o boot pela USB. Como gravar a tela do Linux sem instalar programas, usando o GNOME Shell. Teste do Linux Ubuntu 20.04 LTS no pendrive, sem precisar instalá-lo no computador. O Ubuntu, Linux mais usado no mundo inteiro, nesta nova versão, tem suporte até 2025. A Canonical implementou muitas melhorias e sugestões dos usuários e empresas. E aí, gostou do vídeo? Então, por favor, clique o botão gostei, e se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Como Facebook, Instagram, ou WhatsApp, Twitter. E para seus contatos de e-mail. Obrigado. E aí, gostou do vídeo?